E aí, Sérgio, me ajuda a fazer o relatório. Então, aqui temos a saída. Então, temos a saída. Temos os guichês da Iberia. Do outro lado, temos os guichês da Air France, 35 no total, e aumentando, 36, 37, acho que deve ter 38, 38 guichês da Air France. E esse é o pessoal fazendo o inventário do aeroporto. Tati, Sérgio, Suzana, Rose, Lá, Lá, esqueci o seu nome, desculpa. Daiane. Daiane. Nossa, você veio com uma menina e não sabe nem o nome dela. Carlinha. A gente vai pra Miami. Não, eu já falei, eu quero Londres. Não, eu quero Londres. O espaço aéreo está comprometido por causa do... Libra. Tá, então, beleza, fechou, então. Então, fechou, você veio de Libra. Faz ele como é o nome daquele cara lá. Vem comigo. Vem comigo. Vamos lá. Vamos comigo. Então, voltando. Agora aqui temos a Tripe. 20 guichês da Tripe. 20 guichês da Tripe. 50 guichês da Itali. Ali, tá ali. Ali, Itália. 60 guichês da Itália. Explicações da Infraero. Demorou. Demorou, fecha conosco. Não, não é que fecha conosco na outra área. Não, tá aqui. Não, aí é fecha com ela. Então, esse... Tem McDonald's. Tem McDonald's. Propaganda... Ah, não, é McDonald's mesmo. E aí, Rose? Algum esclarecimento? Rose, bom bom. Algum esclarecimento? Vamos. Agora? Vamos? Ai, me, Miami Beach. Ai, me, Miami Beach. E aí, o que é? Esse e qual? Quatro... Quatro guichês da... Qual que é? Human Air. Quatro guichês da Human Air. As marcações da... Dos embarques, né? Desembarques. Asas... De portões. Asas. BCID. Parceria de alimentação. Telefones. Se você quiser ver o que? Vamos despertar, senão é... Filmação de patrões. Ah, ah, ah. 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 Não, vamos seguir reto. Ah, tá. Quero ver o Bradesco. Tá bom. Restaurante. Um pouco tempo, meia hora? Um pouco mais. O câmbio, caixa de câmbio. O câmbio, caixa de câmbio. Troca de câmbio. É, loja de conveniência. Tira aí, ó. Tira aí, ó. O que você acha que quer, o que você sabe? Chups! Todos os lugares do mundo. Comida japonesa. Muito bem servida. Mais. deve ser o escargot. Loja de conveniência, mega store, small store. Outro câmbio, caixa de câmbio. Fala que você chegou no Brasil. Fala que você chegou no Brasil. Cheguei no Brasil, mãe. Fala que é tudo muito bonito. É um lugar muito bonito. É um lugar muito bonito. Sabe a única coisa que eu achei que é ruim aqui? Não tem banco pra sentar. Tem pouco. Não, tem bastante, poxa. Porque é muito lotado. Tem pouco. Tem pouco que bastante. Não, sabe por quê? Porque senão a circulação funciona. É a 100, vai. Não, mas é porque a circulação, eu acho que é melhor ter sem banco do que a circulação ficar meio, né? Eu acho, é isso. Vai embora, vamos embora, vai. Vamos só colocar a mulher do estacionamento. Vamos lá, é quem vai. Loja de conveniência pra todo lado, loja de câmbio. É. Aero. As soluções, shoppings, lugares pra você ir dentro do aeroporto, escada rolante. Shopping dentro do aeroporto, só no outro país. Tava escrito ali, ó. Shopping. É lá, compra, lugar de compra. É, no shopping. Tem uma free dutch aqui também. E na verdade, shopping quer dizer lugar de compra. O telefones. Telefones públicos. O Sérgio. A Tati. Fala que você chega. Dá um alô pro pessoal do Brasil. Não. Aí, ó. Nação Corintiana. Eu tô aqui. O preço do estacionamento. É, então. O preço do estacionamento. Nada, ó. Salgadinho. Quer dizer que você for embora, viajar e deixar o carro aqui. Ai, Rosi. Você vai pagar 31,50 por dia. Ó. 31,50 por dia. Caracter parking. Já. É, mas é bom que já... Já fica aqui, ó. Não, mas assim, os lugares que eu estou fazendo é mais preciso. Olha, você fica filmando a minha cara. Chega de filmar, já deu, né? Imagina, todo mundo já sabe a sua beleza. É. Olha lá. É, olha o Sérgio aí. Fala aí alguma coisa, Sérgio. Dê um recado aí. Quer eu mandar um salve pra alguém? Acabei de chegar nos Estados Unidos. O que mais? Tem turbulência? Não, o voo foi tranquilo e é isso. Voo foi tranquilo, quantas horas demorou pra vir pra cá? Quantas horas? Quantas horas? Foi... 24 horas. 24 horas pra vir... dos Estados Unidos pra vir pra cá. 24 horas. Tá bom então. Eu acho que você veio de teco teco. Ah, eu sou bem. Fazendo um monte de escala, né? Os guichês, informações turísticas, informações e tudo quanto a espécie. Uma praça... Mais uma praça de alimentação. Loja de desconverência. Ninguém passa fome aqui. Ninguém passa fome aqui. Uma farofada. Vim pra fazer... Colocar um... Uma toalha. Não precisa ser dinheiro. Não, não precisa. Só vem com o Diner's Club ou o American Express e já consegue alguma coisa. Checa. Checa a crise. Checa a crise. Aqui a saída. Espera aí, Sérgio. Gostou no Rio de Janeiro. Obrigada por ter visitado o aeroporto de São Paulo. Volte sempre.